A Ana até chegou a ir à feira, mas desistiu. No supermercado tá tudo muito mais barato. A maçã lá tava R$ 15,00, seis unidades. Aqui tá R$ 11,99 o quilo, só que a qualidade lá é bem melhor. A laranja foi um dos alimentos que fez a Ana correr pra cá. Uma dúzia tá saindo R$ 12,00. Sai praticamente R$ 1,00 por laranja. E aqui o quilo tá R$ 2,89. A diferença é gigantesca. E não é que a Ana tem razão? A diferença entre o preço do tomate também assusta. Enquanto o quilo na feira chega a R$ 10,00, aqui nesse supermercado, que fica no setor universitário, o quilo tá R$ 6,00. E a batata, hein? O quilo na feira chega a R$ 8,00. No supermercado tá R$ 5,00. Sempre o supermercado foi mais barato que na feira. Varia demais, mas a maioria das vezes o supermercado é mais em conta. A verdade é que essa variação no preço dos alimentos desafia cada vez mais o bolso dos brasileiros. Enquanto muita gente garante que aqui no supermercado tá tudo mais em conta, lá na feira tem quem ache que a qualidade, por outro lado, é muito melhor. No supermercado, quando a gente vai em dias de promoção, de hortifruti, a gente acaba encontrando coisas mais baratas, mas talvez de não tão boa qualidade. E aí acaba que a gente prefere vir à feira, que a gente consegue encontrar também coisas baratas e com a qualidade superior, que às vezes perdem menos rápido. No caso da Raquel, ela faz as compras apenas para a semana e assim evita desperdício em casa. Se eu compro para a semana inteira, o produto dura para a semana inteira. No supermercado, ela vem embalada. Quando eu chego na minha casa e abro, lá por baixo já tá danificado. Então, eu prefiro feira. Entre qualidade e preço barato, o jeito é buscar alternativas para fazer o dinheiro render até o final do mês. A Janeide, por exemplo, é dessas que já trazem o dinheiro trocado para não ter que ficar passando cartão. E escolhe sempre os alimentos que estão assim, em saquinhos, porque saem mais barato. Esses aqui estão saindo por R$ 2,00 cada um. Você já leva ele para o almoço só, uma janta. Agora o quilo, você vai pagar o quê? O batatinho? R$ 15,00, R$ 12,00. E esse pacotinho aqui sai R$ 2,00. Estratégias que valem tanto para quem prefere ir à feira quanto ao supermercado. Para economizar, o jeito é estabelecer um valor máximo que será utilizado. O ideal é que as compras não sejam feitas com pressa. Evite ir com fome ou cansado. Afinal, é preciso pensar com calma no que vai levar e consumir de fato. Uma ótima estratégia é fazer uma lista antes de sair de casa. Além disso, procure definir a frequência com que fará as compras de acordo com a rotina da família. Isso ajuda a evitar desperdícios. Por fim, se for ao supermercado, prefere os dias de promoção dos alimentos, como o dia do hortifrute. O seu Everildo, que é feirante, reconhece que de fato está tudo mais caro. Mas ó, vale a pena vir à feira e pesquisar um pouquinho mais, né? Está tudo caro, mas ainda tem umas verduras que ainda dá para passar meio apertado, mas passa. Eu aconselho eles virem à feira, porque a feira é o lugar de vim, porque se o freguer vem na minha banca e ver a verdura estiver muito caro, o vizinho é mais barato. Ou às vezes o do vizinho é mais caro e a minha está mais barata. Ele tem opções de comprar em várias bancas, em vários lugares, né?